E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma notícia direta e sem enrolação para você, como sempre. Respeitando o seu tempo e te mantendo informado sobre tudo o que acontece no mundo da Fórmula 1. E dessa vez vamos falar sobre uma notícia que tem circulado há um bom tempo, vinda de várias fontes diferentes. Indicando que a Aston Martin tem mais uma empresa negociando sua compra. Afinal, nas últimas semanas, o que mais temos visto são notícias de que a equipe pode ser vendida. E de que seu dono, Laurence Stroll, teria perdido o interesse de manter a equipe de F1. Devido a falta de interesse de seu filho, o piloto Lance Stroll. E que vários interessados estariam negociando para comprar as ações de Laurence em breve. E a notícia da vez afirma que a empresa Gili, que na verdade é um grupo chinês, dona de várias marcas relacionadas ao automobilismo, incluindo a Lotus. Uma participação na Mercedes, Volvo e várias e várias outras marcas. Entre elas, a própria Aston Martin. Já que esse grupo chinês tem 17% das ações da Aston Martin atualmente, sendo o terceiro maior acionista. Dessa forma, eles estariam interessados em comprar a parte de Laurence na empresa, que consiste em 26% das ações. E dessa forma, eles se tornariam os donos da Aston Martin e, consequentemente, da equipe de F1. De acordo com as notícias, esse grupo já estaria traçando planos para caso consigam essa compra. Sendo o principal objetivo trazer o piloto chinês Guan Yu Zhou para um de seus carros a partir de 2025. Bom, por enquanto, não devemos criar grandes expectativas sobre isso, já que esse tipo de interesse e negociação é normal de acontecer. Vamos ficar de olho e ver se Laurence Stroll realmente está de saco cheio de manter a equipe para seu filho. Ou se ele tem planos maiores e continuará como dono da Aston Martin. Mas me diz aí, acha que com tantas informações sobre a venda da Aston Martin surgindo a cada dia, pode ser que seja verdade que Stroll não quer mais a equipe? Me conte aqui nos comentários a sua opinião.